Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal. Leitura do Manancial, dia 16 de novembro. Leitura bíblica, 1ª aos Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Título da Devocional, escrita por Ellen Mancebo, Empatia Bíblica, verso 22. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Empatia é uma palavra bem usada nos nossos dias. Basicamente, é a ideia da identificação de um sujeito com o outro, ou se colocar no lugar do outro. O conceito é bom, mas tem implicações que precisam ser analisadas à luz da Bíblia. Quando aconselhamos alguém e usamos frases como O importante é ser feliz, ou Siga o seu coração, estamos sendo incoerente com os princípios e valores cristãos. Felicidade, por exemplo, tem a ver com Não andar segundo o conselho dos ímpios, de acordo com o Salmo número 1. O mundo jaz no maligno, diz 1 João, capítulo 5, versículo 19. O que ele tem para oferecer que nos garanta a felicidade? O apóstolo Paulo ensina bem sobre empatia. Tornou-se tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Verso 22. Seu propósito era que o outro pudesse ser alcançado pelo evangelho da graça transformadora. Os conselhos que damos ou que recebemos podem parecer bons, mas se não promovem uma reflexão ou uma confrontação bíblica, serão somente sabedoria popular ou jargões dos muitos que sabemos de cor e salteado. Tudo o que falamos, pensamos e fazemos deve ser para a glória de Deus. Precisamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento das coisas espirituais, conforme Romanos 12, versículo 2. E nos colocar no lugar daquele que precisa ouvir a verdade e ser por ela transformado. A empatia deve nos colocar no lugar do outro para perceber que ele precisa do evangelho. Amém. Amém. Obrigado.